Fala moçada do canal Lúcio Concursos, estou chegando aqui com mais um vídeo para vocês dessa vez eu quero falar do concurso da Prefeitura de Santa Juliana em Minas Gerais mas antes de começar esse vídeo, quero pedir aí as pessoas que ainda não são inscritas no canal que se inscrevam e ative aí o sininho para receber as notificações deixa o like aí também para fortalecer o nosso canal, vamos ao vídeo no estado de Minas Gerais, a Prefeitura de Santa Juliana anuncia a abertura de inscrição para um novo concurso público organizado pela apta assessoria que tem como objetivo preencher 182 vagas com candidatos com ensino fundamental, incompleto, médio, técnico e superior então tem vários cargos aqui nesse concurso aqui, os seguintes cargos aí tem alguns aqui que tem até um número elevado de vagas aqui como é o caso de serviços, auxiliar de serviços gerais feminino tem 40 vagas auxiliar de serviços gerais masculino 30 vagas tem aqui também as oportunidades para técnico de enfermagem com 12 vagas tem aqui professor 20 vagas temos psicólogo 1 vaga então tem vários cargos aqui está bem distribuído aí aí é só você analisar o edital e escolher aí a área que você deseja quando contratado, os profissionais deverão exercer suas atividades em jornada de 20 a 40 horas semanais em alguns casos, serão aí de 12 por 36 horas então será naquele esquema de 12 por 36 referente à remuneração mensal será no valor que varia aí de R$ 1.333,20 e R$ 3.993 então o salário vai variar a depender do cargo aí que você vai escolher os interessados em participar podem se inscrever exclusivamente pela internet no período de 22 de novembro de 2022 até o dia 22 de dezembro do mesmo ano no site da organizadora a inscrição só será validada mediante o pagamento da taxa no valor que varia aí de R$ 40 a R$ 70 então a taxa de inscrição aqui desse concurso está até em um preço justo não está muito elevado aí visto alguns concursos que eu tenho visto aí que a taxa de inscrição chega até R$ 150 no maior valor e esse concurso está mais ou menos justo dentro do esperado como forma de classificação os concorrentes serão avaliados por meio de prova objetiva para todos os cargos previsto para acontecer no dia 22 de janeiro de 2022 alguns cargos também realizarão provas práticas provas de títulos e o teste de aptidão física então terão alguns cargos aí que vai cobrar outras etapas além da prova objetiva o prazo de validade do concurso será de dois anos mas poderá ser prorrogado por mais dois anos a depender aí da prefeitura de Santa Juliana então aqui está mais um concurso aí com as inscrições que vão abrir agora acho que é no dia 17 se não me engano eu comecei a ler mas já esqueci mas deixa eu só dar uma olhada aqui isso aí vai abrir no dia 22 mais um concurso aí que estará previsto de iniciar suas inscrições no dia 22 de novembro do mês que vem então as pessoas já vão se preparando aí já buscando informações para quando esse concurso abrir você já está bem adiantado a banca que vai organizar esse concurso aí a apta assessoria eu procurei informações a respeito dessa banca dessa empresa mas não obtive informações não obtive procurei provas de concursos anteriores que essa banca realizou mas não consegui encontrar então não tenho muito o que falar dessa banca aí para mim é uma banca desconhecida vou continuar procurando aí para ver se eu acho alguma coisa referente a essa banca aí Santa Juliana é um município brasileiro do estado de Minas Gerais a sua população está estimada em 14 mil habitantes o prefeito de Santa Juliana é o Belchior Antônio da Silva ele é do PSDB então está aí Santa Juliana a cidade de Minas Gerais então mais um concurso mais uma oportunidade as pessoas que estão nessa busca para entrar aí no serviço público agora é só analisar, pesquisar, estudar buscar o edital se informar aí para que quando as inscrições de fato abrirem vocês já estão adiantados aí então um abraço aí até o próximo vídeo sempre estaremos trazendo vídeo aqui para vocês você que não é inscrito ainda no nosso canal é só se inscrever aí ativar o sininho para receber as notificações e deixa o like aí para a gente trazer mais vídeo aí para vocês valeu tchau 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 tchau